Gente, tem uma coisa interessante contar pra vocês. Esse aqui, ó, é um pé de araçá. Ele está lindo, bem verde, bem cheio de folhas. Mas nós estamos chegando no inverno, né? Estamos no mês de junho e nós estamos vendo as formigas trabalhando a todo o vapor. Olha só, aqui as formigas catadeiras, cortadeiras, são as saúvas. Estão vendo ali essas folhas verdes andando aí, ó, tá vendo? São elas, elas estão coletando o seu alimento para armazenar para o inverno. Deus é tão maravilhoso que ele, as formigas, precisam trabalhar duro antes da chuva chegar. Olha aqui, ó, elas estão catando as folhas lá do olho do pé de araçá, acreditam? Pois é. Aí eu pergunto pra vocês, e vocês, tem armazenado o alimento para um momento difícil? Então, olha aqui elas carregam as folhas. Ali é o buraco delas, é a casa delas. Olha, ela leva o alimento lá e ali ela fica esperando o inverno chegar. Quando o inverno chega, ela já está com a comida toda armazenada, tudo pronto, porque ela não pode sair no meio da chuva, né? Então, ela fica lá quietinha dentro da casa dela, quente, se prepara tudo, constrói sua casa, amplia, estoca alimentos e espera o inverno passar, que é um tempo difícil para elas, né? Ah, pessoal, esqueci de falar, essa aqui, ó, esse arado aqui, ó, tá vendo? A terra arada, bonitinha, assim, não estava assim não. Estava um matagal gigante. E aí, ele fez uma invenção. Pegou a carretinha dele lá e fez um arado. Olha o arado que ele fez. Não sei nada, a nada tem que estudar esse carretinha, fez um arado. E agora, ele, não é que ficou bom o negócio? Ficou perfeito, ficou lindo. Não está faltando, porque se fosse... Pois é, então estamos aqui no pôr do sol, trabalhando. E o marido está lá todo feliz.